Olá pessoal, tudo bem? Faltou eu terminar aqui na parte da física 1 e termometria Essa parte aqui das atividades propostas Então vamos tentar terminar isso aqui na parte do termometria 2, aprofundamento Então vamos tentar ver o que é aqui Então, atividades propostas tem um texto Provavelmente quando o texto é um texto global Provavelmente você tem que ler, né? Porque várias questões abaixo vão estar dependendo Então nesse caso é bom você sentar para ler o texto primeiro Então vamos lá A prelite de ultração que elimina tumores benignos de útero deve chegar vazio até o fim do ano O método é relativamente simples Por meio de um aparelho de ultrassom Combinado com um equipamento de ressonância magnética Que orienta a aplicação O médico aumenta a temperatura do decido doente de 36 graus Celsius Para aproximadamente 80 graus Celsius É esse o calor intenso que destrói o tumor Aí primeira pergunta Para as mais diversas grandezas existem vários tipos de unidades Para a temperatura Por exemplo, temos destacadamente a escala Celsius Fahrenheit Kelvin No texto anterior Comenta sobre o método de extermínio de miomas em útero Usando aquecimento de ultrassom Na escala Fahrenheit Qual é o caso correspondente a variação de temperatura A que tecido deve ser submetido no procedimento Na escala Fahrenheit qual o valor correspondente a variação Então, olha lá, de novo Ele está perguntando a variação de temperatura Não é a temperatura Então quando a gente fala variação de temperatura É só uma relação de proporção Não é aquela fórmula Aquela fórmula Aquela fórmula Que tem uns menos 32 Entende? Outra coisa Aqui ele usa ultrassom Um aluno perguntou sobre se o ultrassom é capaz de esquentar Então, gente O ultrassom Ele possui um comprimento de onda Bem menor do que o som Basicamente, o que acontece para você esquentar lá os miomas É que o comprimento de onda desse ultrassom vai estar da ordem do tamanho do mioma E aí, basicamente, o que o ultrassom faz é remexer as células numa certa frequência Perdão, remexer as moléculas numa certa frequência Aí esse atrito faz gerar calor Mas em geral O calor que a gente está acostumado Ele é transmitido pelo infravermelho Tá bom? Aqui a gente está tendo um aquecimento Não por radiação Mas é mais pela movimentação das moléculas Da mesma maneira que acontece com micro-ondas Só que o micro-ondas vai usar magnetismo Então, ele só quer saber Então, a diferença de escala Houve aqui Então, houve Ele foi para... Questão 1 Deixa eu botar o peso aqui Então, questão 1 Ele foi de 37 para 80 Então, a gente tem um delta T em Celsius Igual a 7 mais 3, 40 40 mais 60, 80 Eu fiz conta de comerciante, né? Cada 80 O comerciante faz muito esse tipo de conta Para você saber uma diferença O comerciante vai somando números Até dar o valor final O comerciante acha isso muito mais fácil Do que diminuir Acabou? Então, 63 Graus Celsius Então, como a gente só quer a variação A coisa é tranquila O delta C em Fahrenheit Está para a escala inglesa, que é 9 Assim como o delta C em Celsius Está para a escala francesa, que é 5 Então, você quer ficar 63 sobre 5 Aí, mais uma vez 63 não é múltiplo de 5 Então, você simplesmente É melhor você completar 2 por 2 dividido por 2 Para embaixo, você tem um 10 E tem um fator mais fácil para dividir E aqui em cima Você vai ter 126 Quando você divide por 10 Você tem 12,6 Agora, é só você multiplicar 12,6 Por 9 Então, vamos lá 6 vezes 9, 54 2 vezes 9, 18 Mais 5 18 mais 5 É Mais 2 Soba 3 do 5 Então, é 13 9 vezes 1, 9 Mais 1, 10 Cai a vírgula 1 Está lá Delta T em Fahrenheit É igual Ué 103,9 Não bateu? O que eu fiz errado? Vamos ver O médico aumenta a temperatura De ter sido doente De 36 graus Celsius Para aproximadamente 80 Esse é o calor intenso Que destrói o tumor Qual o valor correspondente Da variação Da temperatura A que o tecido Deve ser submetido No procedimento Mas em quem? Na escala Fahrenheit Onde que eu estou errando? Escala Fahrenheit 9 Escala Celsius 5 Cara Só tem uma explicação Olha Só tem uma explicação A conta está correta A diferença de Celsius É essa mesma E as relações de proporção É essa E o valor Deu 103,9 Fahrenheit Esse aqui Que é a variação Agora provavelmente Esse exercício Fez uma pergunta E botou na resposta Outra Entende? Então Nesse momento O que eu faria? Mesmo a pergunta Sendo essa Eu calcularia Qual é a temperatura Em Fahrenheit Daquela Que ele deu Em Celsius No caso aqui É mas isso está muito estranho No caso aqui Ele deve estar Ele deve estar Botando como resposta A resposta Em 80 Em 80 Celsius Por que Que eu acho isso? Porque 37 Já é uma temperatura Meio manjada Da A Não cara Tem alguma coisa errada aqui Então A 37 37 De aos Celsius Já é Já é Já é Já é Algo meio manjado Em Em Fahrenheit É algo É algo perto de 100 Fahrenheit Cara Essas respostas Estão estranhas Eu não estou entendendo O que que está rolando É Deixa eu dar uma olhada No gabarito Que a peça aí Está muito estranha Cadê? Uai Será que eu fiz conta errada? Feia? É cara A primeira conta Deixa eu ver o que eu errei na conta A primeira conta é sempre A primeira conta é sempre Cara Que calor A primeira conta é sempre A A mais complicada Né Do dia Olha 37 Para 80 É 63 Né 57 Para 80 É 63 Pô No gabarito Ele está colocando O texto afirma que a temperatura Do tecido doente É aumentada De 57 Ai caraca Olha a atenção de novo Porra Olha lá Aumentada a temperatura Do tecido doente De 37 Eu não li Se aumentada Não Espera aí O médico Aumenta a temperatura Do tecido doente De 37 Para 80 Não Está certo O que o gabarito está dizendo Aumentada De 37 Para 80 Ou seja Ocorre uma variação De temperatura De 43 O que eu estou fazendo errado 7 Mais 7 Mais 7 Mais 3 10 Não Eu fiz a conta errada nisso Puta ferro Eu fiz a conta De comerciante Fiz errado Eu fiz a conta Eu fiz a conta De comerciante O erro foi aqui Gente E aí Por azar Deu um 3 Também Eu fiz a conta De comerciante Somando Para dar 100 Na minha cabeça Primeira conta do dia Sempre assim Cara É Esse aqui É 4 Porque eu quero Eu quero dar 40 E não 100 Então foi isso Que eu errei Eu Na hora de fazer a conta De cabeça Fui para o 100 Então Fui para o 100 Então isso aqui está errado Eu Eu sempre tenho Desatenção no início do dia É fogo Então vamos lá Delta Delta F Sob 9 É igual a 4